A questão número 3 tem aqui um sistema linear. De três equações com três incógnitas. Então vamos anotar isso aqui? Então está aqui o sistema. Para que o sistema linear aqui apresentado em que A e B são reais, é porque tem dois parâmetros aqui, A e B. A e B. Para que esse sistema seja possível e indeterminado... Possível e indeterminado. O valor de A mais B é igual a... Olha só, possível e indeterminado. Para que o sistema seja indeterminado, qual é a primeira coisa que a gente faz? O delta tem que ser zero. Essa é a primeira coisa. Porque se o delta for diferente de zero, ele é possível determinado. Ele tem uma solução, né? Agora, cuidado com um detalhe. Quando você faz o delta igual a zero, você, na verdade, está chegando em duas situações. Ele pode ser indeterminado... Indeterminado... Mas também ele pode ser impossível. Então, fazer delta igual a zero não é suficiente ainda para você garantir que o sistema seja indeterminado. Isso aqui é só o primeiro passo. Primeiro passo, delta igual a zero. Aí você vai ver o que tem que acontecer para você ter aqui o segundo passo. Quer dizer, para ele ser realmente indeterminado. Então, vamos fazer aqui o início. Fazendo delta igual a zero, O determinante do sistema aqui, Esse determinante vai ser 1, 1, A 1, 2, 1 2, 5 Menos 3 Esse determinante tem que dar zero. E quanto é que vai dar esse determinante aqui? Isso aqui vai ficar Multiplicando aqui. Bom, tem aquela regrinha, mas Eu vou fazer aqui direto, tá? Então, isso aqui vai ficar Menos 6 Mais 2 Mais 5A Agora, trocando o sinal, vai ficar Menos 5 Menos menos 3 Então, vai ficar mais 3 E aqui, menos 4A Pronto, esse é o determinante. Isso aqui vai dar Tem aqui 5A Menos 4A Isso dá A E aqui tem menos 6 Menos 5 Vai dar menos 11 Menos 11 Mais 5 Vai dar menos 6 Então, A menos 6 Tem que dar zero A gente está obrigando esse determinante a ser zero Então, A menos 6 é igual a zero Sendo assim, o A vale 6 Isso aqui é só a primeira etapa Você obrigou o determinante a ser igual a zero Isso aqui vai te dar um sistema indeterminado ou impossível Você quer que seja indeterminado? Você não O enunciado, né? Quer que seja indeterminado Então, como é que a gente faz agora para ser indeterminado? Bom, agora você vai colocar esse valor de A que você tem E vai tentar resolver o sistema Vamos fazer isso Então, agora eu escrevi essa matriz aqui O que é essa matriz? Essa é a matriz do nosso sistema, né? São esses coeficientes aqui das incógnitas E aqui eu coloquei uma coluna adicional Que é a coluna dos termos independentes 1, 2, B E eu fiz também o A igual a 6 que a gente já achou Então, eu coloquei aqui o A igual a 6 E coloquei aqui a coluna dos termos independentes Isso aqui se chama matriz aumentada, né? Ou matriz ampliada Tá, então eu vou tentar resolver Como é que a gente faz então? A gente vai tentar zerar os elementos Que estão abaixo da diagonal principal Então, eu vou tentar formar aqui zeros Abaixo dessa diagonal principal E aí, o que vai acontecer? Bom, vamos fazer primeiro Olha só Pra zerar esse 1 aqui Eu vou pegar essa linha E vou subtrair essa linha de cima Fazendo isso, eu vou ter um zero aqui Então, essa matriz vai ficar assim Essa primeira eu não vou mexer Então, eu vou fazer Essa menos essa A segunda linha menos a primeira linha Então, isso aqui vai ficar zero Segunda menos a primeira vai ficar 1 Segunda menos a primeira vai ficar menos 5 Segunda menos a primeira vai ficar 1 E pra zerar esse 2 que está aqui Eu vou fazer a terceira linha menos o dobro da primeira Então, vamos lá Terceira menos o dobro da primeira vai ficar 1 Vai ficar um zero aqui Terceira menos o dobro da primeira vai ficar 5 menos 2, 3 Terceira menos o dobro da primeira vai ficar menos 3, menos 12 Vai ficar menos 15 E aqui, terceira menos o dobro da primeira vai ficar 1, menos 2 Olha só, pra zerar esse 3 aqui Eu poderia fazer a terceira linha menos o triplo da primeira Como eu escrevi aqui Só que vai dar um problema se eu fizer assim Se eu fizer a terceira menos o triplo da primeira Eu vou estar novamente colocando aqui um número nesse elemento que eu já zerei Então, eu vou fazer essa menos o triplo dessa Eu vou, na verdade, fazer a terceira menos o triplo da segunda Porque aí eu não vou estragar esse elemento aqui Então, fazendo a terceira menos o triplo da segunda Isso aqui vai ficar 0 menos o triplo de 0 Aqui vai ficar 3 menos o triplo de 1, que é 0 Aqui vai ficar menos 15 menos o triplo de menos 5 Que vai dar 0, né? Menos 15 menos o triplo de menos 5 Vai ficar 3 vezes 15 Vai ter um menos Vai trocar o sinal Vai ficar menos 15 mais 15 Vai ficar 0 E aqui vai ficar essa menos o triplo dessa Então, vai ficar b menos 2 menos o triplo de 1 Vai ficar b menos 5 Tá, chegamos nisso aqui Olha só O certo aqui nesse momento Para você ter um sistema determinado Seria você encontrar uma diagonal principal toda com 1, né? Mas a gente já obrigou esse determinante aqui a ser 0 Nunca vai dar uma diagonal principal toda com 1 Você vai ter um problema desse Que esse determinante aqui a gente forçou ele a ser 0 Quer dizer, calculamos aqui o A para que desse 0 esse determinante Tá, então o que vai acontecer? Aqui tem duas situações Se esse camarada aqui não for 0 Você vai ter um negócio assim 0x mais 0y mais 0z Porque aqui todo mundo é 0 É igual a um camarada que não é 0 Quer dizer, seria um sistema impossível Então, se o b for 1, por exemplo Vai dar menos 4 Como é que pode ser 0x mais 0y mais 0z Igual a menos 4 Não pode Seria impossível Mas se você tiver isso aqui valendo 0 Você vai ter 0x mais 0y mais 0z Igual a 0 Aí ele não vai ser impossível Ele vai ser um sistema indeterminado Então, para que o sistema seja indeterminado Você tem que ter 0 nessa posição aqui Você vai, na verdade, ficar com a linha toda com 0 E o teu sistema vai ser reduzido a duas equações apenas Tá, então para isso acontecer Você tem que ter o b valendo quanto? O b valendo 5 Então, o b valendo 5 A gente já achou que o a vale 6 Então, o a igual a 6 e b igual a 5 Esses são os valores de a e b Que vão fazer com que esse sistema seja indeterminado Possível indeterminado Ele quer saber quanto que dá A mais b A mais b dá 11 6 mais 5 dá 11 Esse é o valor de a mais b Cadê? Aqui, ó 11 Então, a resposta correta É a letra b de Bravo Ó, pode estudar isso aqui que cai sempre, hein Música 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 Música